Você falou muito do seu lado profissional e o lado pessoal. Bom, pessoalmente eu fui um cara que sempre prezou por ter poucos amigos, mas amigos de qualidade. Ok? Há poucas pessoas nesse mundo que eu posso chamar de amigos, literalmente. Amigo mesmo pra mim é o cara que não se importa com o meu status. É o cara que se eu furar um pneu, às três horas da manhã e ligar pra ele poder me socorrer, ele tem que estar debaixo da coberta com a namorada, com um pote de Nutella, assistindo o último episódio que saiu de uma série que eles assistem juntos. Levantar da cama e vir me ajudar. Esse é um amigo. É o cara que não vem fazer uma coisa querendo outra. Desde jovem, não só hoje com todo esse resultado, eu sempre tive, eu vou dizer um dom. Eu vou ousar dizer um dom, pra identificar as intenções de uma pessoa comigo. Sempre. Cinco minutos de conversa, talvez menos, eu sempre identifiquei. É onde eu vejo, inclusive, que muitas pessoas tentam crescer só no profissional e o lado pessoal, pra alguns aspectos, tá em falha, e elas não conseguem crescer também no profissional. Então, eu sempre soube muito bem calibrar quem eu realmente devo trazer pra perto, quem eu devo manter distância. Isso desde sempre. Desde sempre. Na minha adolescência, por exemplo, falando ainda desse lado pessoal de relacionamentos, amizades, eu nunca tive, posso dizer, aquela amizade duradoura, de sair pra festas e tudo mais. Porque, bom, para o que eu queria fazer, minhas amizades não se combinavam. Eu procurava ser aquele cara que buscava um objetivo financeiro, falar de coisas maiores. As pessoas ao meu redor falavam de pessoas e coisas. Eu falava de ideias, negócios. Então, muitos me perguntam, cara, você teve que se abdicar de amizades? Não. Nenhuma. As pessoas se abdicaram de mim. Porque elas vinham conversar e não tinha assunto. Elas chamavam pra uma festa, eu dava um não. Educadamente. Logo, não chamavam a terceira vez, a quarta, a quinta vez. Então, eu sempre calibrei muito os meus relacionamentos. Por quê? Eu observava o seguinte. Essa pessoa, hoje, ela é dessa forma por conta das amizades que ela tem. Eu consigo observar as amizades, as pessoas com as quais ela fala. As dicas são as mesmas. Os hábitos são os mesmos. As ações são as mesmas. Logo, eu devo tomar muito cuidado com quem eu me relaciono. Para, para, para tudo. Eu sei que é chato te interromper. Mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para a liberdade financeira usando a internet. Eu trago conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz. Assim como o Finch, o Kaique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com PLR. Também já fatura alguns dígitos por mês com PLR. E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês, decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas, para você alterar como desejar. São páginas prontas 100% editáveis, e-books, VSL, páginas de Upsell, páginas de Obrigado e muito mais. Para ter acesso é só clicar no link da descrição. Eu sabia que, não importava o quanto a minha mente fosse blindada, a mente de todos nós é como uma esponja. Você colocou na água, ela suga. Você ouviu algo de alguém, ela suga. E aquilo vai moldando a sua personalidade. Por isso tomava muito cuidado com as pessoas com as quais eu me relacionava. Em relacionamentos hoje, amorosos e tudo mais, eu sempre dou o meu máximo. Então, o fim de perfeccionista em uma coisa não deixa de ser perfeccionista em outra. Eu quero ser o meu melhor em tudo. Isso me satisfaz. Ser o melhor em tudo que eu toco. Então, de um lado pessoal, eu tenho toda essa parte. Eu sou um cara que também preza muito por, posso dizer que, amizades sinceras. Isso tem muito a ver com o que a gente está falando. Mas, eu gosto de amizades sinceras ao nível de... Cara, não vem me bajular. Meu nível de açúcar já está tão alto que eu vou ficar com diabetes. Para de me bajular. Eu sei o que eu estou fazendo. Pô, é legal você poder me admirar. Mas, eu quero ouvir de você no que exatamente eu posso melhorar. O que eu tenho de ruim? Toda vez que eu saio de uma palestra profissional ou, enfim, de qualquer outra coisa, eu pergunto para a primeira pessoa com a qual eu sei que é autocrítica. Eu sei que não está nem aí para o status do Finch. No que foi que eu errei. Qual foi a merda que eu fiz. Eu quero ouvir dela. Sabe por quê? Porque todo mundo tem gente que adora passar a mão na sua cabeça. Todo mundo, a maioria, são pessoas macias demais. Elas não têm coragem de chegar para você e falar Cara, a sua oratória não está das melhores. Cara, você não está se vestindo de acordo. Cara, você deveria melhorar a sua posição, a sua linguagem corporal. Cara, aquilo que você falou ficou uma bosta. Cara, as pessoas não entenderam. Cara, esse vídeo de vendas está uma porcaria. Cara, não é assim que você deve gerenciar uma empresa. Cara, tudo bem, legal, você tem tudo isso. Show, parabéns, te respeito. Mas olha só, isso que você está pensando em fazer, eu já fiz. Me dei mal. Muda o caminho. Eu gosto de gente assim. Eu não crescia acreditando em palavras doces. Eu sempre adorei aquelas pessoas que chegavam perto de mim e eram absolutamente sinceras. Aí eu entendi uma coisa. Cara, é muito difícil você ter isso. É muito difícil ter isso de alguém. Porque eu repito, as pessoas são macias demais. Se eu fizesse a metade do que eu faço hoje, menos da metade, as pessoas ainda me elogiariam. Todas elas. Está bom demais, está ótimo, está excelente. Para mim não, cara, está uma bosta. Se eu jogar os meus vídeos na frente de um produtor de Hollywood, o que você acha que ele vai falar? Eu acho que ele não vai ter palavras, ele vai dar risada. Olha que é uma dor, cara. O que vocês caras estão fazendo? Olha o que a gente tem aqui, é outro nível. Eu quero chegar no seu nível, filho da puta. Eu vou chegar lá. Só me dê tempo. Se não, imediatamente, definitivamente. Então, eu gosto de ouvir isso, porque até o momento, Gus, que eu não escuto, talvez eu estou sem parâmetro. Eu não sei onde é que eu tenho que melhorar. Todos nós vivemos uma grande bolha. Nessa bolha, você só consegue captar coisas que você está enxergando, ouvindo, falando, etc. Cara, quando foi que você teve uma epífane? Quando alguém te disse uma coisa que você pode melhorar nisso? Você não tinha ideia que você poderia melhorar naquilo. E aquela pessoa é uma autocrítica. Aquela pessoa quer que você melhore. É muito foda isso. Então, eu prefiro me cercar de amizades sinceras. Ninguém passando a mão na minha cabeça, ninguém dizendo que eu sou melhor. Cara, eu sei que eu já sou melhor nas coisas que eu faço. Naqueles pequenos detalhes, etc. Eu quero saber no que eu sou o pior. É isso. Hoje em dia, tem muitas pessoas que te bajulam. Bastante. Bajuladores são os piores. Então, você acredita que mentiras são cativantes e as verdades acabam sendo sem graça? Sim. A verdade sempre dói. Eu odeio generalizar uma coisa ou outra, mas essa eu generalizo. A verdade sempre dói. Eu quero saber no que eu posso melhorar. Eu quero saber no que eu sou.